E uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e três medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Traz-me nova força e uma visão sem fim. Que não há igual a vida que lhe dá. Dia a dia a vida a ele dedicar. Não me envergonhar a Cristo grande bem. Mas testemunhar obediente a nós. Não jamais segui o mundo em seu viver. Mas ao Senhor canta fiel. Não jamais segui o mundo em seu viver. Não jamais segui o mundo em seu viver. Não jamais segui o mundo em seu viver. O que ele fez por mim. Quero sim viver obediente ao rei. Ele é meu Senhor, meu guia e protetor. Pelo seu amor. Que demonstrou na cruz pelo seu triunfo sobre a morte e o mal. Glória, glória e protetor. Glória, 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 glória. Amém. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, Vem e vê, e olhei, e eis o cavalo preto, E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão, E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, Uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, E não danifiques o azeite e o vinho. Para nós que cremos na mensagem do precursor, Da segunda vinda de Jesus Cristo, É muito fácil entender, Hoje, estes selos do Apocalipse capítulo 6, Sabemos quem é o cavaleiro, E o que simboliza um dos cavalos com suas respectivas cores, Branco, vermelho, preto e amarelo, ou seja, baio. Nós queremos tirar alguma coisa de importante para nós, Neste versículo 6 de Apocalipse 6, E não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro selo se trata justamente de uma era chamada pelos historiadores de a era negra. A era negra, espiritualmente falando, O mundo estava escuro e o poder estava sobre aquele mundo papal, O reino papal, que estava vendendo a salvação. Uma medida de trigo, uma medida de cevada por um dinheiro, Indulgências estavam sendo vendidas. Mas, como Deus deu ordem a Satanás a respeito de Jó, Ele também deu ordem a respeito da igreja. Daquele remanescente, que sempre permaneceu fiel a sua palavra. Não danifique-se o azeite e o vinho. Muito bem, não lhe faças nenhum dano. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Nós temos umas quantas referências bíblicas para isso. Em Levítico, capítulo 8, versículo 12, Relata acerca da unção de Arão com azeite. Em Zacarias, capítulo 4, verso 12, O azeite saía dos tubos. E Deus disse, este é meu Espírito, se referindo ao azeite. E agora, se você quer aumentar o seu conhecimento sobre isso, Leia São Mateus, capítulo 25, versículo 3, Onde encontramos e vemos o relato Das virgens inércias que não tinham azeite, Não tinham o Espírito. E no mesmo capítulo 25, de São Mateus, versículo 4, As virgens prudentes tinham o azeite em suas lâmpadas. Isto é, elas eram cheias do Espírito Santo. O azeite, então, é o tipo do Espírito Santo. Entendem? Sim, o azeite que corria por aqueles tubos É o meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, 12 O azeite que, sem o qual as virgens inércias Pereceram, foram lançadas Na grande tribulação, onde há prantos e ranger de dentes. Sem dúvida alguma, quem não tem o azeite, Quem não tem o Espírito Santo, Não pode, de maneira alguma, estar no rapto, na ressurreição. Agora, o que simboliza o vinho? Satanás podia fazer tudo, Mas não podia tocar no azeite nem no vinho. O vinho simboliza o estímulo da revelação. Isso aí, por pouco, pôs o profeta para correr De alegria, de estímulo Ao ver estas coisas Deus trazendo, revelando estas coisas para ele Ali naquele quarto Quando ele recebia a revelação dos sete selos Isto, naturalmente, dá muita alegria Alegria, alegria mesmo Estímulo para todos quantos têm o Espírito Santo Todos que são revelados O vinho é o estímulo da revelação Na Bíblia, o azeite e o vinho Sempre estão associados um ao outro Estudando numa concordância bíblica Você poderá encontrar Que o azeite e o vinho Sempre estão juntos Agora, anotemos isto Preparemos-nos para esta mensagem Abramos os nossos corações Quando a verdade de uma promessa da Palavra de Deus Tem sido revelada aos seus santos Que estão cheios do azeite Então eles são estimulados A revelação da ressurreição de Cristo E de seu corpo A revelação da Palavra Mutocante A restauração da fé apostólica Causa um estímulo É um incentivo à semente eleita É como uma semente que estava ali Numa terra seca Por muito tempo E logo caiu a chuva Caiu a água E ela então é ativada Incentivada Incentivada E brota Cresce e dá frutos Ela é estimulada É isto que causa a revelação da verdade Na vida do verdadeiro cristão A verdade de uma promessa da Palavra de Deus Sendo revelada aos seus santos Que estão cheios do azeite Do Espírito Santo Causa estímulo Esse é o significado do vinho O vinho é estímulo E naturalmente devemos nos sentir Estimulados agora A prosseguirmos adiante Você sabe perfeitamente Que lá no Pentecostes Quando a igreja foi cheia do Espírito Santo Os incrédulos pensaram Que eles, os fiéis Estavam cheios de mosto Que quer dizer vinho Estavam embriagados Mas eles estavam cheios Do estímulo Da revelação Eles foram estimulados Porque a promessa Houvera se cumprido Havia a verdade Havia uma palavra de promessa E a promessa se cumpriu E houve estímulo Porque eles creram na promessa Abraão creu por 25 anos E durante os 25 anos Nada parecia combinar Com aquilo que ele tinha ouvido Mas acontece que a coisa não é Pelo que se vê É pela fé Não é pelo que se sente Não É pela fé Abraão recebeu a promessa E passaram 25 anos Para que o filho viesse Enquanto isto Ele dava glórias a Deus Porque ele cria que Deus Aquele que prometera Era fiel Suficientemente Poderoso Para cumprir A sua promessa Então O que faz A promessa de Deus A fé genuína Na palavra de Deus Que é o verdadeiro Batismo do Espírito Santo Faz das pessoas Umas pessoas raras Para o mundo Elas se tornam Até anormais Para o mundo Embora sendo normais Os verdadeiros Normais São os cristãos Mas Aquela mulher Que se veste Como uma cristã É uma anormal Para o mundo Aquele homem Que se porta Como um cristão E que rejeita As fábulas do mundo Rejeita ganhar O dinheiro Com mentiras Com negócios falsos E outras coisas E rejeitam Como José do Egito Rejeitou A mulher adulta É um homem Anormal Para o mundo Mas isto Quem causa Esse estímulo De renunciar O mundo De obedecer A palavra De se vestir Como as santas mulheres De esperar No Senhor É o Espírito Santo É o azeite E o vinho Você tem estímulo Para a obediência Não é uma impusição Não é um legalismo Sobre você Mas sim De coração Você tem alegria Em obedecer E mais do que nunca Você está plenamente Convencido Que Deus pode cumprir O que Ele tem prometido Que vai fazer Isso é o que nos compete Mais do que nunca Convencidos Porque não dizermos Estimulados Na nossa fé Que Deus vai cumprir O que Ele tem dito E uma das coisas Que Ele tem prometido Para este dia presente Para esta hora Em que estamos vivendo É que Virá um estrondo Do céu Que infundirá Um tremendo Batismo Do Espírito Santo Nesta noiva Até o ponto Que Deus A tirará Da terra No rato Agora o profeta Diz Deus tem prometido Assim Na mensagem Três classes De crente Ele disse Deus tem prometido Assim Portanto Meus irmãos amados Que aguardam Este momento Entre esta vida Do batismo Do Espírito Santo Da estatura Do varão perfeito De uma vida honesta Pura Com as mãos limpas Entre isto aqui E este grande trono Do batismo Do batismo Que será infundido Na noiva Coletivamente A pedra de coroa Descendo sobre a pirâmide Quer dizer Entre Isto A estatura Do varão perfeito Uma vida correta Uma vida acertada Lutando Se esforçando Você não está satisfeito Você não está satisfeito Eu não estou satisfeito Não estamos onde devemos estar Mas Só o que vai nos satisfazer É a plenitude É este batismo Que será infundido Na noiva Coletivamente Não é sobre um homem A parte Mas sobre o corpo Sobre a pirâmide Então Se você tem nascido De novo Recebido a unção Do Espírito Santo Tem estímulo De obediência Tem o azeite Tem o vinho Então O que você tem que esperar Dando testemunho É este grande estrondo É este grande batismo Que será infundido Na noiva Entre Isto Ou entre aquilo e isto Entre uma coisa e outra Entre a vida Que temos de ter agora Simples e singela Dando testemunho E o grande batismo Que será infundido Nós não aceitamos Nenhuma revelação nova Nenhuma outra coisa Nos estimulará Nos satisfará Jamais eu me contentaria Com uma doutrina Que viria tentar Me induzir A crer Que já estamos no milênio E que o sacrifício Já cessou Jamais Isso não satisfaz A minha alma O que satisfaz A minha alma É o grande estrondo É o batismo É a pedra de coroa Que será Barrada Decida sobre este corpo Coletivamente Que são os eleitos Que formam o corpo Você sabe disso Que quando a mulher concebe Ela fica alegre Se ela deseja um filho Se ela deseja de fato Ser mãe Ela fica alegre Quando concebe Mas a alegria De quando concebeu Não é de maneira alguma Como aquela alegria De quando ela recebe O filho Quando o filho nasce Depois que ela concebe Ela tem dores Ela tem infados Ela tem cansaço Ela tem as dores Do parto Mas depois disso Ela esquece De todas as dores É quando o filho Se manifesta É tempo de sofrer É tempo de sofrer dores A mulher não tem que fazer Mais nada do que isso Não adianta ninguém Vem dizer lá Com um filhinho à parte Dizendo Aqui está Aqui está o que você Estava esperando Não Ela sabe quando ela Dará a luz Ela descansa Porque o filho Vem à luz Assim também São os eleitos Eles não serão enganados Por causa disso Não adianta ninguém Querer te provocar Trazer coisas do futuro Para o presente Você não aceita Porque não está em você Não está em você Aceitar uma coisa falsa Você tem o azeite Você tem o vinho E você sabe Que de fato O Espírito Santo Testifica dentro de você Que dentro em breve Deus infundirá Esse tremendo batismo No seu corpo É necessário É necessário Que haja estímulo Na obediência Para vivermos Com este eco De aleluia E alegria De poder No Espírito Santo A nossa vida Transmitindo O Cristo Nenhuma coisa Nenhuma coisa Antes disso Senão O batismo Do Espírito Santo Que será infundido Segundo a tua promessa Enquanto isto Eu espero Que o dore de paz Eu espero Sofrendo as aflições Como justo Como a justa do Senhor Amém 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 Deixes esquecer do Teu amor, Jesus, antes que eu possa engrandecer, leva-me à terra a cruz. Quero estar pronto a caminhar para chegar à Tua cruz. Guia meus passos em Tua luz, o cavalo me conduz. Quero estar pronto a carregar a minha cruz, Senhor. Meu cálice quero esvaziar pela gratidão e amor. Quero estar pronto a caminhar para chegar à Tua cruz. Guia meus passos em Tua luz, o cavalo me conduz. Ao cavalo me conduz. Guia meus passos em Tua luz, o cavalo me conduz. Se os conflitos do mundo hoje Te impedem ver, Se o saber da ciência quer Tua visão cegar. Se é Teu forte o querer que te impede de enxergar. E uma criança ao ser revela o esplendor de um Deus grandioso no formar e transformar. Glorioso Criador, Deus de amor e de fulgor, Vá de um homem como assombro e a glória do Senhor. Glorioso Criador, Deus de amor e de fulgor, Luz pra qual o sol é trevas Quem te pode contemplar Nossos olhos nos humanos Não te podem encarar Fogo em cima da arca santa Salsar dente no sinai Salfitura santa glória Do Senhor eterno Pai Salsar dente no sinai Salsar dente no sinai